Olá galera tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o frango assado de uma maneira diferente uma maneira mais rápido e mais fácil eu acho que no forno convencional do fogão eu acho que demora muito mais então eu faço assim tá bom aqui eu temperei um frango ele tem mais ou menos um quilo e 300 gramas mais ou menos esse peso aí tá bom gente não é grande tá não pode ser o frango muito grande ok eu tenho aí eu vou deixar no card aqui em cima eu vou deixar aqui em cima no card tá jóia eu vou deixar como eu tempero o frango tá bom para a gente assar para gente fazer né de várias formas tá jóia eu vou deixar o temperinho aí para vocês verem se vocês tiverem interesse de ver como quais os temperos que eu uso também passar para temperar o frango ok frango temperado eu deixei temperado por dois dias ó eu coloquei aqui até tempero por baixo olha lá tá vendo tempero por baixo vai com calma aqui ó devagarzinho assim ó tempero por baixo da pele para pegar bem o tempero tá jóia dos dois lados por dentro tá jóia gente e uma coisa polêmica às vezes eu acredito que alguns não vão concordar comigo mas frango não se lava carne de boi bife não se lava carne de porco não se lava gente a mas vem com com penagem vem com umas penas gente tira passa um limão passa um vinagre a gente não pode colocar esse frango quando a gente compra a gente não pode colocar na água porque senão vamos dizer assim que aquela água vai virar uma piscina para as bactérias vai gerar mais bactérias ainda então que não faz bem para a saúde então o certo é não lavar a gente tem que higienizar passar limão passar vinagre mas sem colocar na água ok se você concordar tudo bem se você não concordar faz da maneira que você desejar tá jóia só tô dando uma dica aí então temos aqui o frango e agora vou colocar vamos usar a panela de pressão isso mesmo frango assado na panela de pressão muito mais fácil e muito mais rápido da gente preparar vamos ao segundo passo eu estou usando uma panela de 7 litros aquela panela maior eu coloquei aqui dentro 400 ml de óleo eu sei gente que o óleo não tá muito barato só que você depois pode reaproveitar para você refogar arroz feijão tá jóia você pode usar o óleo depois reaproveitar tá bom a gente tá fritando a gente vai assar frango não é peixe então a gente pode reaproveitar o óleo aí depois eu tô deixando esquentar e eu vou mostrar agora o pulo do gato para a gente poder dourar e não deixar agarrar o frango a pele do frango lá no fundo da panela olha aqui eu tenho farinha de trigo farinha de trigo isso mesmo farinha de trigo lá no fundo da panela assim ó você coloca assim mesmo sabe mais ou menos uma colher de chá não precisa ser cheia tá bom gente para não agarrar o seu frango vamos colocar também vamos colocar também um pouquinho de açúcar açúcar para que açúcar para ajudar a dar uma douradinha no frango mas não vai ficar com um gosto de doce não gente não fica tá bom a farinha é para não agarrar a pele ajudar né pelo menos a não agarrar a pele no fundo da panela porque a panela não é antiaderente e o açúcar é para ajudar a dourar o frango mais rápido tá jóia agora vou deixar esquentar vou deixar formar quase um caramelo açúcar e vou colocar o frango e enquanto isso enquanto está esquentando o óleo ali uma dica para vocês para gente fazer o frango assado na panela de pressão a gente vai tirar o pino da panela de pressão ó tô rosqueando aqui para tirar o pino tá bom só o pino tá bom gente não precisa tirar ó tirei o pino não precisa tirar a borracha tá bom a borracha não precisa só o pino ok galera tá vendo lá no fundo tá esquentando o óleo eu vou até baixar a temperatura porque também quem tem esse óleo ó baixa a temperatura tá vendo lá no fundo é o açúcar caramelizado eu não vou deixar queimar o açúcar é só para um pouquinho para ajudar a dourar mais rápido o nosso frango a temperatura do fogão né da trempe eu vou colocar com muito cuidado ó vou colocar o frango agora tá bom com cuidado agora vou deixar esse frango dourar até o meu gosto tá bom vou deixar ele quietinho aí e daqui a pouco eu viro ele agora vou tampar a panela de pressão vou marcar o tempo 15 minutos lembrando que a panela tem que estar sem o pino a temperatura baixa e depois de 15 minutos eu desligo o fogo o fogão cuidado na hora de abrir a panela de pressão por causa do vapor e aí nós vamos ver como que ficou nosso frango assado na panela de pressão eu coloquei a batata rústica olha como que ficou nosso frango eu coloquei aquela batatinha rústica que nós temos aí no nosso canal também se você não viu assista também Deus abençoe você sua família espero que tenham gostado da ideia e até o próximo vídeo abraço pessoal Deus te abençoe I. I.